Tu sempre adorou o pancadão Que bruto na base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Balança, balança Em nome de bola, nós de calçados, vamos juntos O sempre adorou o pancadão Que bruto na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Vai tocar no paleta Pincete na copa Estourou, meu filho Vai Galera do Floriano G Sobado, tamo junto Vem, vem